Bastante dificuldade na época, o partido passou por alguns problemas, eu realmente, foi uma experiência boa, mas ao mesmo tempo decepcionante para mim. Então eu queria que o senhor também falasse desse período e dessa, o senhor parece que realmente como um homem dinâmico que é, o senhor realmente parece que tem esse desejo de chegar a ser um representante do nosso povo para poder fazer alguma coisa para o Guarulhos. Eu queria que o senhor então preste a vontade e o Guarulhos disseram. Olha só, assim, quando a gente fala de política, quando a gente fala de Guarulhos, a gente eleva o tempo, a gente eleva o tempo que nós estamos falando de coisa muito séria. Aliás, eu considero que essa parte do seu programa é uma parte extremamente especial e importante, porque nós temos também aqui o dever de informar, e não de informar. Então quando eu falo de Guarulhos, quando eu respondo sobre a questão daquilo da Guarulhos, eu diria o seguinte, Guarulhos precisa ver o único, precisa ver o único, nós estamos em uma cidade, nós temos dentro da cidade o maior aeroporto da América Latina. é a segunda maior receita do Estado, e nós vemos hoje na cidade uma defalagem em quase todos os secretos. Eu não estou aqui, obviamente, fazendo crítica a um governo ou favorecendo, evidentemente, a oposição. Eu estou falando aqui como pessoa, como particular, até porque eu não exerço nenhum cargo público, eu sou advogado, e falo que eu não crítico, porque as críticas elas podem ser construtivas, aliás, elas devem ser construtivas. Críticas não levam a absolutamente nada. Então, nos vários segmentos, a gente precisa evoluir. E Guarulhos, eu vejo que precisa evoluir muito. Eu estive recentemente acompanhando um cliente numa delegacia de política de Guarulhos, e soube que ele está, a delegacia, ele está com uma ação de despejo, por falta de pagamento do aluguel. Como que nós podemos gerenciar uma cidade, como que nós podemos gerenciar, administrar, por exemplo, uma delegacia, quando nós sabemos que o local onde nós trabalhamos, ou nós nos servimos daquele local, ele está com uma ação de despejo. Isso não pode acontecer.